O mistério começa quando dois amigos são encontrados mortos em um morro no Rio de Janeiro. E o mais intrigante do caso é que ninguém consegue explicar o que aconteceu ali e como eles morreram, e as duas máscaras de chumbo encontradas ao lado dos corpos em decomposição. Será que aconteceu algo sobrenatural naquele local? Ou tudo não passou de negligência das autoridades, que por falta de uma investigação mais apurada deixou criminosos impune? E este caso até hoje intriga a polícia, ufólogos, espíritas e outros pesquisadores do caso. E é sobre isso que iremos falar hoje. O meu nome é Eron Rodrigues, sou apresentador do canal Curiosidade da História. Se você não é inscrito, se inscreve aí, dê essa moral para nós. Trazemos seu conteúdo de excelência informando você. E hoje, seja bem-vindo à Sexta do Pânico. Na manhã de quinta-feira, no dia 18 de agosto de 1966, na cidade do Rio de Janeiro, em Niterói, o jovem Paulo Cordeiro Azevedo dos Santos estava caçando passarinho nas proximidades do Morro do Vintém e caminhava pela mata quando ele percebeu dois corpos estirados próximos a uma clareira. Ele imediatamente volta e conta aos seus amigos. Nada mais do que isso. Já dois dias depois, no sábado, o jovem Jorge da Costa Alves tentava apanhar uma pipa em uma árvore do Morro do Vintém. Quando foi surpreendido pelos corpos e o cheiro, que já estava bastante avançado, pois estava em estágio de decomposição. E o rapaz avisou imediatamente o departamento de polícia de Niterói. E na manhã seguinte, os policiais mais o corpo de bombeiro subiram ao morro. Um acesso muito difícil e complicado. Próximo ao corpo, já em estágio de decomposição, havia um marco, uma pedra de cimento, igual aquelas que separam em cidades. E a polícia encontrou, também perto dos corpos, uma garrafa de água mineral, papel laminado, que foi utilizado na forma de copo para beber água, parecido assim. Um embrulho de papel, ainda lacrado, e contendo duas folhas. E um par de óculos com as hastes pretas. E com uma aliança enfiada em uma das hastes do óculos. E o mais intrigante eram as duas máscaras de chumbo ao lado dos corpos. E os mistérios não param por aí. A polícia encontrou um papel com uma equação básica de mecânica, apresentando a energia movida por uma resistência, e uma potência elétrica de uma resistência. E o mais curioso disso tudo foi um outro papel encontrado, que tinha os dizeres. Muito estranho, vocês não acham? Os documentos encontrados com as vítimas, foi possível o reconhecimento dos corpos, que eram do eletrotécnico Miguel José Viana, de 34 anos, casado, natural do Rio de Janeiro. E Manuel Pereira da Cruz, também de 34 anos, casado, natural do Espírito Santo. Miguel e Manuel moravam em Campos. Eram grandes amigos e tinham uma sociedade e uma loja de eletrônica. E no dia 17 de agosto, os dois disseram às suas famílias que tinham que ir até São Paulo, comprar um carro e peça para o estoque da oficina. Mas na verdade, eles tinham outro plano. Na noite passada, a mulher de Manuel o ajudou a fazer o embrulho, com o dinheiro dentro. Nesse embrulho tinham 2 milhões e 300 mil cruzeiros, o equivalente a quase mil dólares. E no dia seguinte pela manhã, Miguel e Manuel chegaram à rodoviária de Campos, junto com um amigo, que os acompanhou até a hora do embarque. Mas um detalhe curioso nisso tudo, é que ao invés de eles irem para São Paulo, eles pegaram o ônibus para ir para Niterói, que é no Rio de Janeiro. Por que eles mentiram para suas famílias? Para entender o que aconteceu com eles antes de chegar ao Morro do Vintém, vamos tentar recapitular todo o trajeto que eles fizeram. Miguel e Manuel chegaram pelo início da tarde na rodoviária. Depois foram a uma loja de materiais eletrônico, conhecida como Fluscope, onde conversaram com o proprietário, Hernani Teixeira de Carvalho Filho. E o mais curioso de tudo isso é que Hernani esteve com dois em Campos há 4 dias atrás. Só que no inquérito da polícia, ele não falou isso. Ele falou apenas que os dois eram acostumados a ir lá comprar, mas que nesses dias foram apenas na loja, não compraram nada, e o mais intrigante nisso tudo é que a polícia não colocou esse encontro antes da morte dos dois no inquérito policial. Muito estranho, né? Será que esse encontro teria alguma coisa a ver com a morte dos dois? Por isso que não foi relatado, por isso que o comerciante não falou que se encontrou com eles antes. No caminho do Morro do Vintém, eles estiveram na Casa Brasília, onde vende artigos de plásticos e borracha, e lá compraram duas capas de chuva. E o mais intrigante nisso tudo é que mesmo estando chovendo, eles saíram com as capas embrulhadas. E na sequência, entraram num bar e compraram uma água mineral e subiram no morro para nunca mais serem vistos com vida. E na autópsia, suas vísceras não apresentavam nenhuma substância tóxica. Só sabia-se que os dois tinham morrido. Entretanto, ninguém sabia explicar o que tinha acontecido. O próprio médico legista, Astor Pereira de Mello, que fez a necrópsia do corpo dos dois, não sabe explicar o que causou a morte dos dois. Mas um fato interessante era que, do dinheiro dos 2 milhões e 300 mil que eles levaram, em seus corpos foram encontrados apenas 162 mil e 400 cruzeiros. Será que eles foram vítimas de uma armação bem planejada e arquitetada de forma que ninguém descobrisse? Mas uma coisa é certa. Era que Miguel e Manuel saíram de campos sabendo o que iriam fazer, pois as máscaras de chumbo foram feitas em sua oficina. E outro detalhe interessante foi que os corpos foram encontrados em cima de uma cama feita de folha de palmeira, que nitidamente foi cortada por uma faca. E como não foi encontrada nem uma faca no local, sabe-se que existia uma terceira pessoa que tinha essa faca. E a polícia chegou a um suspeito, Elso Correia Gomes. Ele aprendia eletrotécnica com Miguel e Manuel e foi a última pessoa a vê-los com vida, lá na rodoviária. Vocês lembram disso? Pois é. Só que Elso era um espírita e ele que teria introduzido os dois na religião ia praticar atos estranhos. Porém, nada se pôde provar contra o interrogado. Até porque o próprio irmão, Erval Viana, não acredita que Elso tenha alguma coisa a ver com a morte do seu irmão. E vários relatos assustadores contados por moradores daquela região sobre o Morro do Vintém deixam ainda mais assustador a morte dos dois amigos. Mas foi um depoimento de Dona Gracinda que fez com que a polícia tivesse alguma suspeita do que aconteceu. Segundo a moradora, ela vinha em seu carro com seu marido e viu luzes em cima do Morro do Vintém no dia da morte dos dois amigos. Uma luz alaranjada que lançava luz azul em várias direções. A imprensa da época deu muita credibilidade para o depoimento dela e fala que vieram várias outras pessoas e confirmaram a versão. A polícia, no entanto, não encontrando o mecanismo para esclarecer o caso em base científica, procurou a parapsicologia para tentar entender tudo o que aconteceu ali. E vários estudiosos deram seu relato, suas versões. Porém, nenhuma foi capaz de chegar a uma conclusão. E quando a polícia quis arquivar o caso, o promotor Edmund Lutherbach não aceitou a hipótese que os amigos pudessem ser vítimas de experiências mal-sucedidas. Pois o promotor falou que havia muitas coisas obscuras que precisavam ser analisadas. Pois o laudo da necrópsia que além de uma série de impressões estavam cheias de rasuras. E um dos peritos no qual revelou o nome ele não assinou o laudo. Ele colocou o nome de um outro perito que já tinha até morrido. Então, tudo isso abriu suspeita para novas investigações. Então, o que tinha nas cápsulas engenheidas por Miguel e Manuel? Será que eram substâncias que não podiam ser identificadas depois da autópsia? Depois da morte? Ou foi negligência mesmo? O irmão de Miguel, Ervalviana denunciou um descaso dos legistas no caso de seu irmão. Que, segundo ele, nem médico tinha no momento quando os corpos chegaram. O médico Astor Pereira se defende falando que estava sim lá. No entanto, não conseguiu identificar após essa análise, realizada em Miguel e Manuel. E no dia 25 de agosto de 1967 foi feito o pedido de exumação dos corpos para uma nova análise. No entanto, nessa nova análise não foi encontrado também nada. Mas, olhar o bilhete quando fala assim, ingerir cápsula isso, segundo os investigadores é apenas os médicos que falam dessa maneira. Se fosse uma pessoa comum falava em tomar cápsula e não ingerir. Então, procurar um médico e sabia que na localidade próximo ao Morro do Vintém existia um médico homeopata que também era espírita. Desconfiado desse médico fizeram investigações mas nada pôde se confirmar da ligação entre esse médico e os dois amigos que morreram. O que ficou mais distante de ser destubrindado alguma coisa. Em maio de 1969 sem nenhuma prova a justiça decide arquivar o caso. Somente em 1980 o caso foi reaberto quando um consultor da NASA subiu ao Morro do Vintém levado por um jovem e ao chegar no local Jack Vale se espanta com o lugar onde os corpos foram encontrados pois a vegetação depois de todos aqueles anos não havia nascido no local. É como se tivesse algo penetrado nos corpos deles algo radioativo e não deixa a vegetação nascer. Apesar de tudo isso os estudos não avançaram. Mas uma coisa ainda intriga muito também os estudiosos é o caso que todos os que investigaram o caso morreram ou adoeceram subitamente. Mistério que até hoje ninguém consegue explicar. Eu não arrisco em deduzir nenhuma coisa. As famílias das vítimas nunca conseguiram saber o motivo da morte e apontam muitas falhas na investigação do caso. e até hoje algumas perguntas ficam no ar ou sem resposta como o que Manuel e Miguel foram fazer no Morro do Vintém que tipo de cápsula eles teriam ingerido onde foi parar parte do dinheiro que eles levaram no bolso o que teria sido o objeto luminoso visto pela dona de casa sobrevando o local o que teria causado a morte dos técnicos em eletrônica e por que os documentos foram rasurados e nunca ninguém questionou nada sobre isso essas e outras perguntas talvez nunca sejam respondidas pois afinal tudo foi arquivado e você o que acha de tudo isso deixe seus comentários é importante a gente entender sobre tudo isso sobre o que você pensa a respeito do caso um grande abraço e até o próximo vídeo e aí e aí